Multiverso, com Gustavo Ziller. Alô, alô, Lucas do meu coração, equipe Band News FM, Belo Horizonte. Depois de 150 quilômetros pelo Caminhos de Rosa, finalizei a prova e tô de volta pra começar uma semana incrível. A primeira novidade é que a turma da Minas de Minas Cru terminou a empena lá no Sesc Tupinambás. A entrega desse legado pra Belo Horizonte aconteceu esse final de semana. Então, parabéns pras meninas. A gente falou aqui na coluna passada e eu reforço agora. Que coisa incrível. Hoje tem a abertura da Semana do Corre Contemporâneo com a turma do Calma Clima. Durante uma semana, essa crew de corrida aqui de Belo Horizonte vai apresentar diversos workshops, palestras, corridas pelas ruas de Belo Horizonte. E você pode participar. É só ficar antenada e antenado lá no Arroba Calma Clima no Instagram. Hoje também tem convocatória do Festival Durante. Meu amigo Francesco Nápoli é um dos idealizadores desse festival. E eles estão convocando todos os artistas de Belo Horizonte pra participar deste festejo espetacular que tá na sua 13ª edição. Mais informações? Festivaldurante.com.br Quero mandar um abraço e um salve pro Felipe Arco, que lançou o seu quinto livro, Todas as Coisas que Preciso Dizer Antes do Mundo Acabar. O Felipe é uma figuraça, grafiteiro, letrista, que corre o Brasil escrevendo seus poemas e deixando essa marca nas capitais e nas cidades desse país incrível que a gente tem. Parabéns, Felipe. E o Galo ganhou esse fim de semana, hein, meu amigo? Olha, a semana ainda tá repleta de coisas legais. O Leandro e a turma do Viaduto das Artes inauguram amanhã o Café das Artes lá no Viaduto. A partir de 8 da noite tem uma cerimônia simbólica dessa abertura. A gente tem a abertura também na quinta-feira, Lucas, do INCC, ali perto do Brasil 41. Sim, no Santo Efigênio, a próxima Praça Floriano Peixoto. Falando em Floriano Peixoto, no fim de semana tem Verbo Gentileza. Olha só como é que eu consegui puxar um fio perfeito do que fazer em Belo Horizonte essa semana. Então é isso. Eu te vejo lá fora, nas ruas da nossa cidade. Beijo, turma. Valeu.